Sete eliminatórias, sete pedrinhos e sete estilos musicais. Quem apresenta o Festival de Bandas de Garagem é a Cláudia Vieira e o João Mazarra. Ora então, vocês já estão habituadíssimos, não é? Estarem os dois juntos em cima do palco. É fácil aturar o João ou nem por isso? Olha, posso falar contigo mais tarde sem ele, Roberto? É sempre muito divertido, é muito agradável, o João é um querido, é bom, é bom, é muito bom. Estás-lhe a pôr notinhas no bolso? Não, 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 não prestes a este tipo de situações, é verdade, a Cláudia não sabe mentir. Contei-me tudo sobre este festival. Olha, este festival é uma procura de novos talentos, neste caso, de novas bandas, bandas de garagem. Ainda por cima, hoje em dia, é tão difícil de estacionar e as garagens são cada vez mais necessárias. É, portanto, arranjar espaço para os carros e pôr as bandas, de facto, onde elas merecem, que é atuar em palcos. A banda que eu estou a apadrinhar é porreira, gosto imenso do som deles, portanto, quando assim é, as coisas saem facilmente. Vai ser padrinho de que banda? Os Bizonte. É uma banda do Porto, eu estava na categoria, estava e estou na categoria do rock. E foi a melhor banda que eu achei que teve nas eliminatórias. Houve coisas curiosas neste festival. Uma das coisas foi verificar que a pop, por exemplo, na área pop, que eu tive mais por dentro, apareceram muitas bandas que eu acho que não têm muito a ver com pop e que o pop está todo na alternativa. Portanto, há aqui qualquer coisa que, de repente, está a mudar na definição do tipo de música que se faz. O que é o vosso estilo musical preferido? Eu acho que sou muito comercialoide. Eu sou precisamente o oposto, sou muito alternativozinho. Tem que vocês se complementam. Ora, aí está. Desta forma, sim. Não é só desta forma. Esta é a grande vencedora do Festival Internacional K9.